Velho, não é possível Não, não, tá de uau, tá de uau Tá de uau, certeza Não, não é possível o bagulho desse Puta que pariu, como que eu vou matar esses caras? Eu tô na merda já Como é que eu vou matar esses caras, velho Eu tô na merda já Mano, eles estão me seguindo Ele sabe onde eu tô agora, pra sempre Caralho, como que eu vou matar esses caras agora, velho? Porém, eles não sabem o que eles sabem, sim, olha isso, eles viram pra mim, mano Acho que pode fazer isso com a polícia O que é isso? Vou te prender e ser promovido Ah, ele sabe Ai, ai Agora só descendo mesmo Mano, nem dá Eu vou morrer Agora você fala comigo Minha vida, como tá já, eu vou morrer, mano Ou só se o jogo bugou, né? Só se o jogo bugou e eles estão me vendo Vou, 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 ele voou E se eu vou pra caralho Só deu certo Só deu certo bater em todo mundo Dá minha vida de volta? Obrigado É melhor procurar outra entrada Você tá me zoando Eu fiz tudo isso pra procurar outra entrada, né? Ataca ele O que é que tem um menino malvado aqui com eles? Ah, não, às vezes é só resolver tudo na porrada, né? Ao invés de esperar Caralho Mano, procurar outra entrada, né? Pelo amor de Deus Os cara ficam me olhando Pra sempre Eu não consigo fazer nada Eu fico em basbacada Pensando que eu ia morrer Porque eu tava com pouca vida ainda E era só tacar a porrada nos cara E deu certo Eu fico 30 horas parada num lugar Tentando pensar em alguma coisa pra fazer Pra procurar outra entrada Que eu não tinha ninguém armado Ele está aqui E a SWAT está fazendo o trabalho sujo pra ele Mantendo o Gordon e a imprensa longe de seja lá o que esteja acontecendo Ah, a SWAT é malvada Ele não está trabalhando com máscara negra? Acho que ele vai descobrir quando eu prender o Coringa Espero que ele não deixe a gente aqui quente e quando for estourar Não, na real eu acho que ele só, tipo, se empolgou no pão Se empolgou, né? Sei Você é moleza Olha o cara Olha a coisa vai te dar a bola Vamos a gente fazer Vamos ao trabalho, galera Por que ele faz a animação de machucar se não dá pra machucar ninguém? Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Me desculpe, eu sinto muitíssimo Caralho Espera aí Pega esse aqui agora, vai Por que eu quero me preocupar o ovo? Eu posso subir agora? Pode entrar? Como que eu entro? Garra remota Esse aqui? Ah tá É isso mesmo Tem mais nada aqui né? Espero eu Que porra Caralho, tanto de dinheiro Eu sou Eu não preciso Eu sou um milionário mesmo Certo Certo Há explosivos suficientes aqui para destruir o prédio inteiro Provavelmente vou encontrar mais surpresas Eu adorava a dublagem do Batman no Na Liga da Liga da Justiça Quando um dos assassinos matar o morcego O chefe mata o cara Eu tenho uma grana toda para ele Ele passava no SBT Ninguém mais vai confiar nele Não é bom perder a moral com a bandidagem da cidade Cara, olha o que ele está forçando a gente a fazer hoje Acha que ele está preocupado em perder a moral É, faz sentido Eu adorava a dublagem dele Eu adorava a dublagem dele Que era uma voz mó grossona Era a maior satisfatória de ouvir Uma voz robusta Sabe? Alguém vai vir para cá? Alguém vai vir pra cá? O que foi aquilo? Por aqui! Ele vai descer. Pega! Não dá pra pegar! Não dá pra pegar! Não dá pra pegar! Nosso jogo é muito bugado! Por favor! Ali! É isso aí! Aqui! Peguei ele! Quebra tudo que ele pudesse mesurar! Eu tenho muita bala, colega! Ficou tudo calculado! Eu ainda gosto é do grosso? Mano! Tô falando da voz! Preciso entrar na sala de segurança e procurar o Coringa! Olha as coisas que você pensa! Olha as coisas! Olha essas coisas, mano! Espião cartel! 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 Amigos! Assassinos! Estas são as coisas! Esta é a nossa primeira revisão de desempenho trimestral! Vocês podem ver aqui! O número de morte do Batman está bem abaixo do projetado! Nós precisamos reverter este quadro de prejuízo! Quando digo nós, quero dizer vocês! Entendeu, senhor Choquinho? Que aberração é você! Eu sou o cara com o dinheiro! E com a arma! Então, se eu contrato vocês para matarem o Batman, vocês calam a boca e matam o Batman! Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Como eu imaginei! Que torta! Deliciosa! Alguém quer um pedaço? Tudo bem! Reunião terminada! Saiam e matem o morcego! Vai andando, grandão! Não! Ele está vindo atrás de você! E quando chegar aqui, eu vou matá-lo! E aí! Então você vai esperar... Bom! de mão isso vai ser interessante e com aquele elevador eu posso ir até o teto e sair daqui e com as luvas do choque talvez eu consiga reativar a energia desta plataforma o nome o coringa é muito zica velho e cara foda o que eu faço agora aqui é aqui é aqui caralho nossa que sapo mano mais trabalho pra eu pôr no youtube e aí e aí e aí ele está na cobertura vejo que meus conselhos foram úteis de novo ainda não chegar até ele não será fácil os elevadores estão desligados e homens do coringa por toda parte sei que o senhor vai dar um jeito de subir e aí a gente vai apagar o futebol e aí e aí é porque olha o trabalhão coringa tempo da rede mas a gente não fez nada eu não sou mais tão jovem a gente já viu pior que você e aí eu não sei se o morcego resolveu aparecer você só está meio atrasado para o jantar Sua sorte é que seu grande amigo Pain se recusou a comer sem você Era pra pular no outro elevador e quase morri Ele se tremendinha Pode começar a implorar, não vai ajudar Por favor, não faz isso Não tô vendo nada não, mano Você acha que eu tô aí com ele? Ah, velho, o outro ali tava no chão, por que não pegou nele também? Olha só Isso aqui Caralho Tá bom O placar mostra dois funcionários Pegar um presente Isso não é pra você Pronto, pronto Não se sinta excluído Não é pra ir pra lá? Abreado com 180 quilos de pura força bruta O que que é isso? Ai E olha só É você quem vai levar um tiro Filha da puta, ele me pegou que nem um patinho E aí, Beca Isso é uma pena Pra você quer dizer Pra mim É É É É É Ele me pegou que nem um patinho Tem que bater bem forte Porra Porra Onde o sapones encontrou esses caras? Caralho Não pode fazer pose de durões Mas é só colocar um deles na cadeira E aí, Marioli E aí, Marioli Eu preciso subir por esse tubo de ventilação Mano, o Ricardo Melo me lembra... E aí, Tiago S Onde você tá, meu amigão Tiago S Ricardo Melo meio só quer lembrar dessa música Eu não buguei aqui não, né? Tô jogando esse jogo super legal. Tá bom, né? Então, beleza. Eu acho que eu não vou passar mesmo não. Tá maluco. Por que que tá silêncio? Incrível. Eles se superaram mesmo nessa suíte de cobertura. O banheiro tem três tipos de sabonete. Quem tem tempo pra tomar tanto banho? Comigo basta um mergulho numa tira de aço e pronto. Tem mais alguém aqui. O que é isso? Como o que eu fiz nesse lugar? Eu sei, eu sei. Eu exagerei um pouco. O que eu posso dizer? De vez em quando eu fico assim um pouco impulsivo. Quando traremos os hóspedes espagados? Espero que logo. Tá tudo quase pronto. Eu não sei. Vai, toma! É que parou, perdi o combo, caralho Ele está assustando Vai ligando o pneu, não faça nada que vai se arrepender depois Você está perguntando onde eu consegui tudo isso? Eu fiz um negócio, um parque de diversões que fechou Você deveria ter visto a cara do vendedor quando apertamos as mãos para fechar o negócio Ué Não? O que eu faço? Ah tá, velho Porra Ah, acredito que eu estou com caralho Blengue Figuipungue Tecnicamente você trapaceou Mas o que eu posso dizer? Eu adoro trapazes Bravo Batman, bravo Não vou tirar nada Eles são capangas, agora que eu vi ele não... Pode tentar Você está sem saída Acho que você vai ter que ficar esperando aqui até eu começar a trazer os hóspedes do hotel Deixa eu botar a cruz Deixa eu botar a cruz Deixa eu botar a cruz E eu botar a cruz Deixa eu botar a cruz Deixa eu botar a cruz Que inveja Tchau 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 Tchau